MÚSICA MÚSICA Esse é o colocado em pod, Benzo Medhani. Benzo Medhani, naquele que você não pode, pela categoria Catante. Benzo Medhani, naquele que você não pode, pela categoria Catante. Benzo Medhani, naquele que você vai ter o pod, você vai acompanhar o teu pod. Benzo Medhani, ele, esse entregamento do Rafael. E agora Medhani, indica aquele petapal da sua categoria. Tchau, tchau. Amém. Amém.